Tá pensando que vai levar ela de mim, bicho? Vou deixar não, cara Se estiver pensando que vai roubar ela de mim Que vai levar ela assim tão fácil Vejo ela falando que te ama E que não me quer mais, mas eu vou à luta Quando a gente ama, a gente corre atrás Esse amor dela é uma ilusão Vou correr atrás, vou parar nos jornais Vou pra mídia, vou parar no tribunal Fazer o maior queimar a mão, porque ela é minha Se existe justiça, o juiz há de entender Quem casou com ela fui eu Quem entrou na igreja fui eu Não foi você Nem que eu vá até o fim do mundo Pra mim se amante é vagabundo, o juiz há de ceder O apelo de um todo Apaixonado, não vive sem você Se existe justiça, o juiz há de entender Quem casou com ela foi eu Quem casou com ela fui eu Quem entrou na igreja fui eu Não foi você Nem que eu vá até o fim do mundo Pra mim se amante é vagabundo, o juiz há de ceder O apelo de um todo Apaixonado, não vive sem você Vou correr atrás, vou parar nos jornais Vou pra mídia, vou parar no tribunal Fazer o maior queimar a mão, porque ela é minha Se existe justiça, o juiz há de entender Quem casou com ela fui eu Quem entrou na igreja fui eu Não foi você Nem que eu vá até o fim do mundo Pra mim se amante é vagabundo, o juiz há de ceder O apelo de um todo Apaixonado, não vive sem você Se existe justiça, o juiz há de entender Quem casou com ela fui eu Quem entrou na igreja fui eu Não foi você Nem que eu vá até o fim do mundo Pra mim se amante é vagabundo, o juiz há de ceder O apelo de um todo Apaixonado, não vive sem você O apelo de um todo